Um dos ícones mais importantes do sírio de Nazaré é a corda. São 400 metros de fé e devoção na trasladação e mais 400 na grande procissão no segundo domingo de outubro. A corda surgiu durante a procissão de 1855, quando a berlinda ficou presa por conta de uma grande chuva. A diretoria da festa teve a ideia de atrelar uma corda ao carro que levava a imagem, para que os fiéis puxassem a berlinda. Com o passar dos anos, a corda se tornou um símbolo de fé do povo paraense. Legenda Adriana Zanotto